Olá, hoje temos aqui um Kenwood TS-2000 com um problema que é algo habitual neste equipamento que é o problema dos drivers que atuam sobre a parte de HF e a parte de VHF este equipamento não transmite nem em V nem em HF e tudo está ok, o HF está bastante bem mas em VHF e HF não transmite eu já retirei os transistores, nomeadamente os dois SC1972 que vêm aqui aqui são os transistores finais o pré-driver e os dois drivers eles aqui no esquema estão aqui como vocês vêem é o Q3, Q4, os famosos 2SC1972 ora bem, isto é um... são transistores que já não se fabricam, não é? vocês sabem disso, já não se fabricam e então é um problema para os encontrar compram-se, há muita coisa no eBay à venda contrafeita coisas que não têm nada a ver inclusive colocam inscrições da Mitsubishi os fabricantes deste transistor os fabricantes originais deste transistor e depois existem montes, montes de falsificações a Mitsubishi já não produz estes transistores e no entanto continuam a aparecer estes transistores vocês sabem que é bastante difícil encontrá-los podemos encontrar transistores para este tipo de equipamento nomeadamente estes transistores e pronto, e temos que procurar o máximo possível em conversa com um colega que tem um canal no Youtube que vocês devem conhecer muito bem e se não conhecem aconselho-vos o canal do Ivo, do Ivo Muniz que é um excelente canal e em conversa com ele e segundo ele também lá em alguns vídeos ele usou transistores de uma marca L-Flow e eu falei com ele e ele até me recomendou um vendedor no eBay vendedor esse que infelizmente não vendia para Portugal eu falei com esse vendedor pelo eBay e ele recusou-se a vender os ditos transistores que esse colega, o Ivo Muniz já testou e com bons resultados não pude comprá-los no eBay vindo do UK e o senhor lá do UK não quis enviar os transistores para Portugal não sei, ele deve ter alguma coisa contra os portugueses não faço ideia deve ter tido alguma má experiência que depois não gostou e desistiu então dessa situação inclusive eu já tinha visto esses transistores anteriormente no eBay e não estavam bloqueados para Portugal esse vendedor não tinha isso bloqueado para Portugal e neste momento já estive a procurar e de facto eles já não estão disponíveis até no eBay mas na altura em que estavam disponíveis ainda havia para venda ele respondeu-me que não era possível ok, mas eu descobri uma loja aqui em Portugal que eu não vou mencionar já o nome mencionarei depois estes transistores realmente funcionarem se não funcionarem não me serve nada a mencioná-la também não vejo qual é a necessidade e são transistores que de facto têm o símbolo da Mitsubishi estes são os originais que estavam no rádio como vocês podem ver logo assim à partida vamos pô-los aqui mais próximo aliás, vamos pôr um aqui próximo um do outro como vocês podem verificar logo à partida as inscrições são diferentes as inscrições são diferentes tem uma abordagem completamente diferente mesmo em termos de carcaça em termos de... da parte que encosta no chassi também aqui com recortes enfim parece-me bastante diferente ok? são os dois SC1972 eu falei com... mandei um mail a estas pessoas a esta loja que me parece bastante credível que está online e penso que também tem loja física não é? e perguntei o que é que eles me tinham a dizer acerca da qualidade dos transistores e expus-lhe a questão e eles disseram-me que confiam plenamente nos materiais que eles vendem na loja mas não conseguiriam dar uma completa certeza da proveniência dos ditos o que é um bocado estranho no entanto eu decidi arriscar o preço vamos lá digamos que não é um preço muito elevado nem é um preço demasiado baixo como muitos que se encontram no Ebay e... e logo à partida assim que eles chegaram não gostei do aspecto do transistor e põe-se aqui outra questão por acaso o Ivo já se deparou com esta questão que é os transistores não cabem ou cabem com muita dificuldade aqui no no espaço que lhes é estipulado os originais cabem perfeitamente como é lógico tem até aqui uma pequena uma pequena folga mas este não vocês até podem podem verificar aqui que de facto há uma diferença de tamanho ok? logo à partida vai haver aqui algum problema e então eu vou testá-los vou testar aqui os ditos transistores vou montá-los no equipamento é assim eles estão estão segundo os parâmetros já os testei a nível de equipamento de teste no multímetro acho que é a conclusão que eles são bons estão operacionais a questão é será que eles vão suportar as tensões e as correntes necessárias para este equipamento tal qual como os originais pois não sei vamos vou montá-los eu se calhar numa primeira fase eu vou montá-los sem os encostar ao chassi vou apenas vou apenas testar a forma como eles vão comportar ao ligar o consumo que vão ter que vão provocar no decorrente vou verificar apenas isso na primeira análise e depois veremos se eles realmente se amplificam ou não portanto é isso vamos experimentar vamos testar mas não estou muito confiante devo dizer-vos não estou muito confiante ok? então vamos lá vamos experimentar já já limpei aqui a zona agora tirei os transistores originais o rádio está muito bem conservado não tem problema nenhum e vamos colocar os os ditos transistores e vamos experimentar ok? ora muito bem ou melhor muito mal os transistores portaram-se muito mal e não funcionaram ok? não funcionaram já já o retirei coloquei-os só provisoriamente e o resultado foi muito mal logo à partida vocês estão a ver aqui o rádio está o rádio está ligado e ele está a consumir em termos de corrente 2 amperes 2 amperes e pouco quando liguei o equipamento depois depois de ter montado os transistores e ele já no local a corrente que o rádio passou a consumir era de 1 ampere ok? logo aí eu percebi que havia ali qualquer coisa que não estava bem depois foi medir as tensões nos terminais dos transistores e ora onde os transistores são estes onde deveria ter onde deveria ter 13 volts no coletor em ambos não é? já não tinha tinha milivolts muito pouca tensão no pré-driver a mesma coisa também no coletor deveria ter 13 volts e não tinha também e se seguirmos o caminho do pré-driver a alimentação do coletor do pré-driver vem até aqui e igualmente a alimentação de ambos os drivers vem por aqui a alimentação dos 3 volts vem por aqui e vem aqui ao F1 ou seja a este fusível e o fusívelzinho que é aquele ali no meio da imagem deu a vida porque os transistores não estão em condições não são ou seja não são são contrafeitos são falsos são lixo basicamente são lixo vamos só verificar para vocês perceberem quais são as tensões neste momento aqui só um bocadinho aqui no coletor deste de um dos transistores ok e este de um dos transistores temos foca 18 miliamperes 18 milivolts e igualmente aqui no no terminal do fusível temos a mesma coisa e se formos aqui a um verificar antes do fusível no outro terminal do fusível podemos recolher aqui a a tensão porque de facto é aqui neste local o fusível tem ligado o outro terminal no final temos os 13.5 vou tirar vou voltar a pôr 13.5 ok ou seja antes do do fusível nós temos tensão ou seja o fusível deu a vida para por causa dos dos transistores destes transistores falsificados ok pronto então a questão é esta continuo sem transistores 2SC 1972 para substituir esta loja onde comprei estes transistores não 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 forneceu os transistores corretos digamos assim verdadeiros mais dinheiro gasto e de facto continuamos aqui com um equipamento que não transmite ok agora vou ter que substituir o fusível espero eu que seja efetivamente o fusível neste momento que está a impedir que a tensão chegue aqui aos terminais aos coletores destes três transistores e fica uma questão no ar e já agora se algum de vocês que vêem os meus vídeos têm conhecimento de onde encontrar transistores que não sejam falsos que sejam fiáveis para montar num TS2000 gostaria que que vocês souberem e me dessem essa informação porque eu preciso de facto de transistores para o Can UTS2000 e está a ser muito muito difícil de encontrar não há digamos não há confiança não se consegue depositar confiança na adquirir componentes deste género vamos sempre dar aos as cópias chinesas que não chinesas ou sei lá de onde é que elas são feitas que não nos levam a um lado nenhum ok e pronto e depois quando há uma hipótese no caso daquele que eu referi da marca L-Flow que o colega Ivo dos famosos vídeos que vocês vêem na internet já teve a oportunidade de usar e com sucesso chegamos à conclusão de que de facto esses vendedores não vendem aliás que já não está sequer com componentes neste momento que eu saiba no Ebay mas também não os vende para Portugal portanto se algum de vocês me puder informar onde eu encontro transistores originais Mitsubishi ou se não originais equivalentes de boa qualidade sem serem lixo falsificados agradeço ok obrigado por assistirem e até uma próxima e até uma próxima tchau